O Bruno foi encontrado morto na zona rural de Ladainha, após quatro dias desaparecido. A vítima tinha um ferimento na cabeça e a polícia acredita que pode, então, se tratar de um assassinato. O Fantônio Peixe está chegando com detalhes aqui. Boa tarde pra você, Fantônio. Excelente semana pra gente. O que se sabe desse caso aí, hein, Fantônio? Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomedes é uma investigação que vai unir as polícias de Poté, Malacaxeta, Ladainha, porque o cidadão Osmar Rodrigues Oliveira, de 56 anos, ele estava desaparecido há quatro dias. E os amigos, parentes, faziam buscas, mas não conseguiam encontrá-lo de jeito nenhum. Uma situação totalmente atípica. Mas, Nicomedes, a polícia conseguiu avançar com o esforço de amigos de localizar o corpo dele no matagal com sinais de violência. A polícia foi ao local, constatou realmente que o Osmar foi assassinado, possivelmente, com paladas na cabeça. E, a partir daí, começou-se a fazer um levantamento, inicialmente, com a companheira dele, com quem ele conviveu durante 18 anos. E essa mulher, ela ficou insegura, até mesmo sobre a localização ou local onde é que estava o companheiro dela. Mas, depois, ela contou à polícia que teve um relacionamento com ele durante 18 anos, inclusive, com algumas instabilidades, algumas agressões, mas ela nunca registrou. A polícia avançou mais um pouco com a localização do corpo e a remoção para o IML, com informações de que há uma possibilidade também que o Osmar tivesse um relacionamento com uma pessoa de uma cidade vizinha ao local onde ele morava e que essa pessoa tinha um companheiro. E ele, ao descobrir que o relacionamento do Osmar com a mulher, ele ameaçou o Osmar. E ainda existe uma terceira linha de investigação, Nicomedes, porque há uma possibilidade de um jovem da comunidade também ter um desentendimento, não tinha bom relacionamento com o Osmar. Então, são as primeiras três linhas de investigação que a polícia faz sobre a morte desse cidadão que foi encontrado no Matagal com sinais de violência após quatro dias desaparecidos. Nicomedes, só nos resta que também acionar o Disque Denúncio 8.1. A sua informação é importante, a sua identidade não. E ajudar a polícia de Poté, de Ladainha, de Malacacheta a identificar quem é o responsável por esse crime e a motivação. Nicomedes. É, Fantônio. Inclusive, o 181, a gente tem falado dele aqui, né? O governo de Minas tem trazido o recado do 181. Resultado positivo que o Disque Denúncio tem gerado para toda a nossa sociedade. As pessoas passam informação e isso tem solucionado muitos mistérios por aí, né? Obrigado, viu, Fantônio. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Fantônio Peço e Vitor Cui.